Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Mastercard Black da Caixa é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no canal hoje Mas antes de falarmos do cartão Caixa, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso Facebook e no nosso Instagram Também não deixe de clicar no sininho Assim que for para o ar esse vídeo, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal e assim poderá compartilhar e nos ajudar que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais Tá certo? Vamos lá então falar um pouquinho desse cartão Mastercard Black da Caixa Econômica Federal e seus benefícios, tá bom? Então, apesar da Caixa ter mudado novamente o logo e o modelo do cartão a essência dele se torna a mesma, tá? O logo o nome do Caixa manteve Agora o que muda aqui é que sai o nome Mastercard e entra esse novo que vocês estão vendo aí no vídeo sem estar escrito Mastercard Esse é o novo logo Vem então esse novo, quem pede agora o Black ele vem nesse formato aí onde vem esse Mastercard embaixo do seu logotipo, tá? Então, esse era o prateado mais bonito e eu prefiro esse, tá? Esse do Mastercard Black, tá certo? Atrás dele também vem escrito Mastercard Black, tá? Aqui embaixo, tá ok? Renda mínima para ter esse cartão da Caixa 15 mil reais é correntista ou não correntista Porém, a preferência deles atualmente é para correntista, tá? 15 mil de renda comprovado Não aceitam extrato de movimentação, tá? Eles querem contra-cheque, imposto de renda Sendo seus principais documentos de comprovação de renda, tá certo? Comprovante de residência e documentos pessoais, tá certo? A pontuação desse cartão 2.1 por dólar gasto 2.1 por dólar gasto, tá certo? Sendo a conversão de pontos da Caixa a melhor em dólar, tá? Porque a Caixa, ela pega o dólar Você pode escolher o dólar do dia que você fez a compra Para fechar a fatura Ou na data do fechamento da fatura Então, na data que vai fechar a fatura, eles fazem a conversão Ou no dia que você fez a compra, escolhe a conversão Então, você liga lá e escolhe qual que você quer Tá certo? A Caixa é o único banco que aceita fazer isso Limite, né? Então, a política da Caixa é o seguinte 15 mil de renda 15 mil de limite Sendo o limite mínimo, tá? Porém, já temos vários casos De pessoas tendo o Black da Caixa Com limite inferior ao mínimo, tá? Mas, isso aconteceu Talvez por uma upgrade do cartão Tinha lá Mastercard Gold ou Plat E virou Black com aquele limite que tinha E ficou naquele limite, tá? Mas o normal Para quem pede um cartão Black da Caixa Renda 15 mil, limite mínimo 15 mil Tá bom? Pode ter 50, 100, 200 mil de limite no cartão Dependendo da sua renda Tá certo? A pontuação 2.1 para o dólar gasto Será a melhor conversão Aqui, adquirindo esse cartão Você ganha 4 mil pontos No programa Mais Caixa Que depois você pode transferir Para os programas parceiros Smile, Tudo Azul Múltiplos E aí vai Tá? Ou trocar por produtos dentro do Caixa Mais também Tá certo? Anuidade alterou agora em outubro Então, foi para R$ 890 A anuidade desse cartão Internacional Black da Caixa Sendo com adicional 50% de desconto Tá certo? Benefícios, pessoal Não é da Caixa Os benefícios é da bandeira Mastercard Black Então, seguro de viagem Seguro de compra Seguro de garantia estendida Seguro de bagagem Tratado de xerrim Segundo opinião médica Tudo isso aqui é Pelos benefícios da Mastercard Black E não da Caixa Sala VIP em Guarulhos Gratuito também Para quem tem o cartão Mastercard Black Da Caixa Ou de outros bancos Londe que? Você se cadastra E tem acesso a mais de 800 salas VIP No mundo inteiro Utilizando seu Mastercard Black Porém, é pago a entrada Você se cadastra E tem acesso a salas VIP Porém, será pago Quando você entrar Na sala VIP Londe que? Boingo Que é também pela Mastercard Wi-Fi grátis Em restaurantes Aeroportos Em outros países do mundo inteiro Tá certo? Então, esses benefícios são Da bandeira Mastercard E não do banco Da Caixa Porque a Caixa não tem Sala VIP no Brasil Nem fora do Brasil E também não tem O cartão Priority Pass Que deveria vir Com este cartão Por ser um cartão De alta renda E um cartão Com anuidade De 890 reais Não é verdade? Então O que falta aqui para a Caixa Seria talvez Um cartão Priority Pass Mas um kit Para vir junto Com o seu cartão Black Aí adquirindo Quando você recebe o cartão Você recebe um kit Boas-vindas Da Caixa Guia de benefícios Que aí não é da Caixa E sim da bandeira Então tu que está precisando Do cartão Mastercard Black Vem nesse livrinho aqui Informando Tudo a respeito Do Mastercard Black Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje Referente ao cartão Mastercard Black Da Caixa Vale a pena Leandro? Vale a pena Devido aos benefícios Do cartão Black Além da pontuação Ser uma das maiores pontuações De cartões Black Aqui do Brasil Tirando o Limited Que paga 2.2 Alguns cartões de cooperativa O Black da Caixa Ele não precisa ter valor mínimo Para ganhar 2.1 por dólar gasto Então ele está melhor Que o cartão do Bradesco Que exige valor de compra Para você ganhar 2.2 O Bradesco paga 1.8 O Black do Bradesco 1.8 A Caixa 2.1 O Banco do Brasil 2.0 Então ele se torna aí Um dos Blacks Mais vantajosos Para uma categoria aí Que não consegue Talvez ter uma renda De 40 mil reais Para ter o Limited Com 15 mil reais Você pode ter um Black da Caixa Com as mesmas vantagens E melhor ainda A conversão Fechamento da fatura Ou na data Que você fez a compra Tá certo? Então O Caixa Black Se torna um dos Melhores Blacks Do Brasil Tá certo? Abraço hoje vai para o pessoal aí Do interior Do Paraná Pessoal aí do Paraná Campo Mourão Um grande abraço Para todos vocês aí Meus amigos O pessoal aí De Bandeirantes Aí do Paraná Também está ligadinho No canal O pessoal de Cornélio Procópio Também está ligadinho Aqui no canal Do Paraná Tá certo? O pessoal de Minas Está ligadinho E triutava Aqui no nosso canal Também E o pessoal de Uberaba Que está mandando um abraço Aquele abraço para vocês Também de Uberaba Aí pertinho de Ribeirão Preto Não é verdade? Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus